Olá, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Meu nome é André Menezes, sou convertido ao Senhor Jesus há quase 35 anos. Eu sou pós-tribulacionista e tenho lido e ouvido, lido em alguns artigos e ouvido em alguns vídeos nas redes sociais, a confusão que alguns, não todos, que alguns pré-tribulacionistas estão fazendo entre a grande tribulação e a ira de Deus. Confundindo, imaginando-se que a grande tribulação vem de Deus. Por isso que eu disse são alguns, não são todos. Mas eu tenho visto muitos pré-tribulacionistas dizendo isso, não, Deus não vai lançar a grande tribulação sobre a gente. Não, a grande tribulação não vem de Deus. A ira de Deus, já está dizendo, a ira de Deus, essa sim vem de Deus. É o cálice da sua ira que encontra-se preparado sem mistura. Para quem? Para a igreja? Não. Para os que adorarem a imagem da besta e para os que receberem o sinal. Mas tem um detalhezinho, que o terceiro anjo fala em Apocalipse 14, 9, ele fala Também os tais beberão do vinho da ira de Deus. Para quem é esse também? Bom, muitos cristãos, principalmente tradicionalistas, principalmente batistas, acreditam na doutrina, no entendimento de que uma vez salvo, salvo para sempre. No entanto, o que eu leio na Bíblia é várias vezes Jesus dizendo Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. É o que eu leio na Bíblia, tá? Aquele que perseverar, então eu sou salvo pela perseverança? Ah, você é salvo pela fé? Sem fé é possível agradar a Deus? Quando vier o Filho do Homem achar a fé na terra? O Espírito expressamente não diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé? A fé é o meio pelo qual nós somos ligados ao Salvador, a Cristo. Então a fé é o meio. Ela não me salva, mas é o meio que me liga ao Salvador. Assim como o fio elétrico liga os nossos equipamentos à fonte de energia elétrica, que não está no fio. Sem o fio, a energia não chega nos equipamentos. Correto? A mesma coisa é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como nós alcançarmos a graça da salvação que há em quem? Há na fé, não. Há em Cristo Jesus. Então a grande tribulação não vem de Deus. A grande tribulação vem da parte do anticristo. Agora, a ira de Deus, como o próprio texto, as palavras já estão dizendo, a ira de Deus. Assim como é a questão da marca da besta. Tem muitos cristãos e novamente pré-tribulacionistas, apregoando pela internet que a marca da besta vem antes do anticristo e seu falso profeta. E ela vem oculta. Então a gente tem que descobrir para não colocar ela e não perder a salvação. Gente, por favor, o ovo não vem antes da galinha. É a marca da... Então, primeiramente, Deus, porventura, Deus não é mais onisciente? Ele enviou o seu anjo, notificou a João e João registrou tudinho ali no livro do Apocalipse. Opa, está dando uma falha aqui na imagem. Resistou no livro do Apocalipse. Para quê? Para que nós saibamos o que há de acontecer. E para quem é o livro do Apocalipse? Segundo o próprio registro, Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Versículo 16. É mais uma interpretação errada de muitos irmãos pré-tribulacionistas que afirmam que o Apocalipse foi escrito para os deixados para trás. Não existe esse negócio de deixados para trás, não, gente. Ou você está com Cristo ou está sem Cristo. Simples assim. Os que estiverem firme até o final, esse vai subir no arrebatamento da igreja. Os que negarem a Cristo pelo direito de comprar ou vender, ou seja, por um prato de comida, como Isaú. Não, eu boto aqui a marca. Muitos vão fazer isso. Boto aqui a marca porque Deus, de maneira nenhuma, ia querer que eu passasse por o meu e minha família. Por que essas pessoas farão isso? Porque ou desconhecem o que disse o terceiro anjo em Apocalipse 14.9, ou simplesmente o tal não crê. Como tem muitas pessoas que não creem que o Apocalipse é um livro real, não é um livro literal, é um livro ilustrativo, de mera ilustração. Bom, eu não creio assim. Eu não creio dessa maneira. Ok? E como eu tenho falado em todos os meus vídeos, eu prego, eu falo o que está escrito. Não sei grego, não sei hebraico, não sei aramaico, não sei latim e não estou interessado em aprender nenhuma dessas línguas. Porque já Deus, já levantou pessoas que fizeram a tradução da Bíblia e está aí diante de nós. Agora, se você quer adquirir mais conhecimento, beleza, aprenda. Mas não para imputar o entendimento ao conhecimento dessas línguas, que não é verdade. Senão, a salvação não é mais para os que creem, mas somente para os sábios e entendidos. Não é verdade? Não é verdade? Então, há muitas pessoas também, há muitos pré-tribulacionistas, alguns, graças a Deus, equilibrados, falando eu sou pré, eu digo e continue pré. Só que se a hora chegar e porventura você estiver aqui e você perceber que a igreja não foi arrebatada, rejeite a marca. Agora, há consequências, né? Mesmo para os pós, por exemplo, eu sou pós-tribulacionista e eu fico pensando, o que eu vou fazer quando a hora profetizada chegar? Vamos fazer de conta para a ilustração que eu ligo a televisão amanhã, pô, chegou. E agora? O que é que eu faço? Eu tenho uma mãe de 89 anos, tenho um filho de 20, tenho minha sogra, tenho minha cunhada. Eu vou fazer o quê? Eu fico pensando nisso. Eu, se fosse só eu, eu sei o que eu ia fazer. O que você ia fazer, André? Eu ia sair das grandes cidades. Isso é o que eu ia fazer, sair das grandes cidades. Não tenho dúvida disso. E desaparecer, como eu já disse, eu ia apagar todas as minhas redes sociais e desaparecer. Por quê? Porque pelo que diz a Bíblia, pelo entendimento, e todo mundo entende praticamente a mesma coisa, serão três anos e meio, serão sete anos de reinado e três anos e meio de perseguição. O evangelista Francisco, que já faleceu, que já dorme no Senhor, ele acreditava que os três anos e meio aconteceriam, não na segunda metade, como muitos acreditam, mas na primeira metade. Tudo é entendimento. Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é, os sinais estarão falando conosco. Eu não tenho dúvida disso. Não tenho absolutamente dúvida nenhuma sobre isso. Então, a grande tribulação, finalizando esse vídeo, ela não vem de Deus. Ela vem do anticristo. Agora, a ira de Deus, mais uma vez repito, como já disse, a ira é de Deus, o derramar do cálice, a ira de Deus, esta sim, vem de Deus. E se encontra preparada, se mistura. Para quem? Para aqueles que adorarem a imagem da besta, eu receberei sua marca. E também, esse também, para mim, implica os cristãos, que pelo direito de comprar e vender, por comprar comida para sua família, sei lá o que mais, vão aceitar a marca da besta. Alguns até enganados, dizendo, não, eu tenho a Cristo. Logo, nem esta marca tem o poder de me condenar. Mesmo ele tendo conhecimento que está escrito, que aquele que aceitar, aquele que aceitar, também beberá do vim da ira de Deus. Bom, muito obrigado pela sua atenção. Leia a Bíblia. Não estou atrás de seguidores. Eu te agradeço, você que está acompanhando aqui os vídeos. Mas o meu objetivo é que você leia o Apocalipse. Está lá escrito Apocalipse 1, 3. Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados os que ouvem as palavras da profecia deste livro. E guarda no seu coração. Não, sua mente, né? O coração não guarda nada. É só um órgão que reage aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Então você vai guardar na sua mente. Quando acontecer, você vai identificar os sinais. Poxa, isso aí é o anticristo, é a palavra de Deus. Aí você, conforme é, você vai tomar a decisão. E, importantíssimo, Lucas 21, 36. Vigiai, pois, em todo o tempo. Estamos vigiando agora. Orai, para que sejais ávidos por digno de escapar. Você pode estar vigiando, pode estar orando e pode não ser ávido por digno. O que não significa que você vai aceitar a marca e perder a sua salvação. Mas, infelizmente, você ou eu, que não formos ávidos por dignos, iremos passar por situações bem complicadas. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sou Deus de Israel. Na pessoa do seu filho Jesus Cristo abençoe a você e a sua família. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho